Bom dia, galera. Começando mais um ano daquele jeito, moleque, daquele jeito, com aquela cara de ser atropelado. O que você está fazendo aí, ô pecinha? Atropelado? Você comigo? Antes de começar esse vídeo, deixa aquele likezão, se inscreve no canal e já deixa nos comentários aí. E feliz 2018, moleque. Vamos começar a trabalhar porque Deus ajuda aquele cedo madruga, né, moleque? E pra começar o dia daquele jeito tem que ter o quê? Cafézinho, moleque. Eu fiz essa canção pro tempo, pra ver se o tempo me dá um pouco mais de tempo, pra ver se eu te convenço, que a gente é mais que isso. A gente é o hip hop, é o compromisso. Cara, o que aconteceu de novo? Sabe o quê? Faltou tudo em casa. A gente mora no lago do mercado, meu Deus do céu. Como é que pode? Só que o problema maior é que domingão, véspera, não abriu nada. Segunda, feriado. Não abriu nada. A gente passou a pão e água. Não, pão não, porque acabou o pão. E água também não, porque acabou a água. Fala pra mim, o que que a gente fez da Vivo? Fala pra mim. Foi terrível. Da Vivo que a gente tinha videogame. É. Fala pra eu que nos distraiu, né? Caramba, que terrível, cara. A gente tá, hein? Essa semana de festa foi... Foi brava. Foi festa. É, foi festa total. Bom, agora a gente tá indo lá no mercado, fazer aquelas comprinhas básicas da semana. Porque agora tudo voltou ao normal, né? Acabou tudo, é comprinha básica da semana. É, a gente comprou por semana, comprinha básica da semana. Agora, é comprada da semana. Odeia, comprada da semana. Uma coisa que eu percebo aqui é que a galera não costuma comprar coisas pro mês, ou fazer compra pro mês. Eles costumam comprar coisas pra uma semana, ou no máximo três dias, porque eles costumam ir no mercado, vou dizer, diariamente, pra comprar tudo fresquinho. A maioria. Eu não ando com a maioria. É, a Fran não concorda, no entanto, por mais que a gente... Eu acho perda de tempo. É, a gente tá comprando coisinhas mais saudáveis e ela quer comprar pro mês. Não, não, eu concordo de uma vez por semana, pra comprar só os frescos. Tudo bem. E uma vez no mês pra comprar o pesado. Mas eu não sei que pesado que ela tanto quer comprar. Porque a gente não compra nada pesado. Mas tá pesado. Ah, tá pesado pra você que você não aguenta um quilo. É. 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 Ó, deixa aí nos comentários, vocês gostam de comprar pra armazenar ou gostam de comprar tudo fresquinho? Deixa aí, porque... Eu gosto de fazer estoque de guerra. É. É. Eu e minha sogra. Ela vai ficar em um bunker lá sobre o... Eu tô na vaga. Você vai ver, vocês vão ver. Só essas duas gostam de fazer comprar pro mês desse jeito. Deixa aí nos comentários, hein. E nesse nosso rolê, olha o que a gente encontra aqui, cara. Um Renault Clio 2005. Mas se liga só o precinho. 2,900. 1,5, cara. O que você acha desse preço? 2,900 um carro. O que é o diesel? A diesel. A diesel. Diesel, diesel. Cara, deve ser super econômico, hein. Sim. 1,5, não é aqueles... Fraquinho. E bonitão, hein. Ó. Ar-condicionado, ar-quente, tudo certinho. O que vocês acharam? Deixa aí nos comentários. Uma Range Rover Sport 2.7, bonitona. Vê se o precinho dela tá legal. 14,000 ano 2005. E aí, o que você acha? Vai entrar nessa ou não? Olha, qualquer um aqui pode ter o carro que você quiser. Porque o poder de compra é muito grande. É, BMW, Range Rover, Mercedes, qualquer um você consegue ter acesso, né. Porque 14,000 não é muita coisa, hein. Olha as rodas dela, cara. Que linda. Ok, deve ser aro 18 ou aro 19, isso aqui, não é? 19. Aro 19, é. Aro 19, lindona, hein. Bora lá pra agachar. Fazer um test drive? Bora lá pra agachar agora. Agora dá, hein. Show, hein. Gostei muito. Dá pra sonhar, dá pra sonhar, Givá. Tem esse passatão aqui, ó. 2.600 por 8.000. Passatão tá top também, ó. 8,00, 8,00, oito, 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 oito. E aqui do lado tem o Mazda 3. Que ano que é isso aqui? 2.900 por 6,900. Lembrando que são todos a diesel. É verdade. É que é muito popular, muito comum, os carros seriam a diesel. E a gente no Brasil tá acostumado só com picape, né. E quando a picape é a diesel, é um pouquinho mais doído no bolso ainda, né. Muito bom. Moleque, se liga só. Nem bem começou o ano, cara. E aí a gente já tem uma reunião. Tamo indo agora numa reunião, moleque. Olha que chique. Uma não. Duas. Uma na sequência da outra aí, cara. Top demais. Eu acho que não poderia ter começado melhor esse ano do que ter duas reuniões assim, caraca. E aí, fechando projetinho aí, moleque. Tomara, tomara. Garantir o leitinho das crianças que é muito importante. Uma coisa que deixam sempre aí nos comentários é que a nossa vida aqui não é real. A nossa vida é real, sim. É a nossa experiência. É o que nós mostramos no canal. É a nossa vivência. É o nosso dia a dia. Cada pessoa trilha um caminho diferente. E cada um tem a sua realidade, sabe. Então, as pessoas que comentam que não é realidade, pode não ser a realidade de todos. Mas, sim, essa é a nossa realidade. E graças a esses comentários, o que a gente está querendo fazer? A gente está querendo gravar com amigos conhecidos para tentar mostrar a experiência deles, que também é única, entendeu? Então, cada um faz a sua história. Então, a gente vai tentar gravar e mostrar para vocês para quê. Para que vocês tenham uma nova visão, uma outra visão. Então, fica ligado aí que a gente vai ter uma nova playlist conversando com amigos aí no canal Simbora. Se você curtiu essa ideia, já deixa aí no comentário. Já deixa o like também, beleza? Então, é lá. É nóis. É, moleque. Hoje o dia foi pegado, hein? Cansativo. Mas foi produtivo ou não? Foi naquele jeito, hein? Ó, deu até uma pausa aqui para tomar um cafezinho. É, para recarregar as energias. Porque aí o trabalho não para ainda. Chegar em casa e... Ó. Trabalhar. Trabalhar ainda. Ruma um milhão. Tos negócios. Pop, hein? Hoje não imaginei, hein? Ó. Ó, sorriso. Surpresas. Nossa. Chegou? Ó, ó a lágrima. Já vai começar já, não. Tá com a minha vida, né? Vou te dizer, viu? É cada coisa que está acontecendo que... Não sei nem de onde está vindo. Nossa. Beleza. É, gente. Vamos lá. Prepara o coração aí. 2018 está só começando. Primeira semana, moleque. E vamos para cima que... Tem muita coisa para conquistar aí, né? Vai ser top aí. Então, gente. Se gostou desse vídeo, deixa aquele likezão. Se inscreve no canal. É nóis, moleque. Não sei nem o que falar mais. Vamos embora que tem que trabalhar ainda. É nóis e o quê? Simbora. Fui. 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 Amor.